E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje, vocês não viram errado Nós vamos entrar na dungeon, ou no palace Onde vem isso de dungeon? Nós vamos entrar no palace da açaí Mas antes, precisamos completar alguns confidants Na verdade só um, porque Eu deixei vocês no cliffhanger de hoje A noite, não tem como ir no palace a noite, então Nós temos que passar esse dia de alguma forma proveitosa Para isso, eu tenho que fazer o UI gostar da gente Porque, cara, esse confidants Ele não é dos mais fáceis de se avançar Se você não tem a Shihaya pra convencer ele a querer sair contigo Então, é, eu Por sorte, tem uma namorada incrível aqui Cobra 5 mil yen Por uma coisa dessas Eu vou te falar, Shihaya A Kawakami faria de graça, mas tudo bem Ó Me disse que você aposta que ele vai querer sair comigo Aham, maravilha Então agora sim, podemos sair com o UI hoje E ir para o nível 7 do seu confidant E aí sim, depois Eu juro Nós vamos para o cassino Eu sei que tá todo mundo super ansioso Eu também estou É um dos meus pautas favoritos Mas antes Olá, UI Eu sei que você Tá meio na sombra agora do Sojiro Que, bem Fez um trabalho de pai Excelente com a Futaba Nos últimos episódios Com o seu confidant E daí você agora tem que se provar Competir contra o Sojiro Pra ver quem é o melhor Pai aqui Dessa franquia Ou desse jogo Mas antes eu me esqueci É óbvio do persona Da arcana dele Então Me dê um segundinho Ou eu já volto E aí UI Sei que senti minha falta Tô aqui, cara Deve ir trabalhar É Vamos lá Eu nem li o que eu tinha que fazer Escuta aqui, moleque Eu Descobri a fraqueza do Tsuda Enquanto você e o Kaworo Tavam no dinner Eu estava do lado de fora Conseguindo informações Com uma fonte confiável Minha E acabou que eu estava certo O Tsuda é o cara Que tá por trás Dos acordos da máfia de Hong Kong Aparentemente ele Pogou uma grana preta Pra conseguir um arsenal de armas Com eles E é aí que as coisas Começam a ficar interessantes Se ele tiver Contrabandeado Toda aquela merda Por que ele Ele está impedindo Armas modificadas Afinal de contas Ah Digo Não Parece um pouco estranho Pra você É Porque ele precisaria De armas de você Aquele pedaço de merda Eu tô só tentando Se fazer Pra cima de mim Mas ele não vai conseguir Nada com isso O que eu tô tentando dizer é Eu não acho Que ele conseguiu O acordo Com o pessoal de Hong Kong Pra entregar as armas Pra ele Eles provavelmente Só pegaram o dinheiro E deram no pé Com as armas Uuuh O massa me disse uma coisa Muito esquisita Quando você tava com Caor No dinner Aparentemente O clã tem tratado Essa transação Que eles fizeram Com Hong Kong Como Um sucesso enorme Pra eles O que significa Que o Tsura Tem mentido Pra eles Esse tempo todo E agora Ele tá só tentando Me usar Pra cobrir O seu erro É Foi bem esperto Da parte dele E da sua também Por descobrir isso É Todo mundo sabe Que aquele patife É um canalha Patife é um canalha Não importa agora Tudo vai mudar Quando contar isso Tudo pro clã dele O Tsuda Não vai conseguir Nunca mais Me intimidar E eu ainda Farei com que O Kaoru Não seja Envolvido Em nada disso Como eu fui Ele vai ser Um adulto Responsável E normal Algo que jamais Eu sonhei em ser Mas eu vou ter que Conversar com o Tsura Pessoalmente Antes Tem que seguir O código da Yakuza Eu tenho um favor Pra pedir a você Se alguma coisa Acontecer comigo Cuida do Kaoru Tá legal Tá legal Tudo bem Você vai sozinho Até o Tsuda Você não prefere Minha companhia não Do que eu cuidar Do teu filho Provavelmente sim Eu sei que Eu sei que É fácil É fácil pra ele Se livrar De alguém Como eu Sem ter Testemunhas Por lá Mas Eu tenho que dar Um fim Nisso logo Além disso Ninguém iria querer Espera um pouco Eu tenho você Eu quero Eu quero que venha Pela informação Pela informação Da última vez E Por ser É minha testemunha Que tal Se eu trabalhar Mais duro ainda No seu menu especial Isso deve ser bom Pra você Não é Não Eu na verdade Queria Poder vender As coisas super faturadas Mas Tudo bem Y Fazer o que Eu só quero ver Você seguro É esse ponto Eu não ligo Pros bônus Que o seu confident Vai me dar Na verdade Eu não me importo Com a maioria Dos bônus Que cada confident Dá Venho Te mando uma mensagem Quando chegar a hora Vamos nessa Garoto Yeah Eu me sinto Ih Ai não Aí vem ele de novo Já é mensagem Tá na hora garoto Ei Conta aquele papo De mais cedo Se lembra que É tarde demais Pra desistir agora Você tá comigo nessa Mas Eu vou estar cuidando De você Não se preocupe Se vier na pior Das hipóteses Acontecer Eu Vou tomar Total responsabilidade Por te proteger Mas considerando Com quem estamos lidando Não podemos não correr Riscos alguns aqui Pode mudar V I Eu sou um Fatal Thief Eu tenho um histórico Criminal Eu aguento Mas ter esses guts Não é o suficiente Nesse mundo Lembre-se Nada é tão simples Assim É Tá ligado Olha Eu sei que não devia Envolver um menor Nisso É Você realmente não devia Mas Você é a única pessoa Que eu posso confiar Agora Quando tudo estiver pronto Eu Vou ligar pra você Até mais Tchau E é assim que você se envolve Em um assunto da Yakuza A Câmara dos Deputados Se desfez Foi uma separação interna Masaio Shishido Ele é o único O único que pode reerguer esse país O único que fará boas coisas com o seu legado Esse é o tipo de pessoa Que precisamos liderando a nação Especialmente em momentos como esse O Shido lidera o movimento do Futuro Unido Não é? Ele tinha razão Se tivéssemos levado os Fatal Thiefs a sério Desde o começo Eles estariam atrás das grades agora O que você acha que vai vir primeiro? Uma mudança de regime Ou a apreensão dos Fatal Thiefs? É, Mona A situação não está boa para a gente não, cara Incluindo o dia que temos que começar o plano, nós Só temos mais 11 dias sobrando O tempo está voando mesmo, não é? O que vai acontecer se falharmos? Haru, pelo amor de Deus Nós não vamos falhar É meio ferrado se dizer uma coisa dessas Mas, enfim Talvez sim, mas não podemos desistir Antes de sequer tentarmos qualquer coisa Se isso acontecer, nós vamos ferrar o plano inteiro Até as partes que nós temos sucesso nele Você finalmente disse algo inteligente Você quer brigar? Ah, vocês dois estão tão bem Ah, como? Isso é um traje Exatamente Eu que devia estar dizendo isso? Pera, que... Vamos, pessoal Parem Crianças Vamos tentar Abaixar a atenção agora Nós estamos muito ansiosos Até você, Makoto Sim Eu... Não estou conseguindo ser de grande ajuda ultimamente Não foi assim que eu te criei Segura onde aí, Ryuji Por que você está falando disso de mim? Ó, nós tivemos algumas interações interessantes aí com os penalties Ó, faltam só 11 dias, como o Ryuji disse Mas não temos tempo, mas não Hoje, no dia 9, vai ser o dia que iremos finalmente nos infiltrar no Palace da Sae E eu vou te falar, meu amigo As coisas vão ficar feias pra ela Porque... Eu tenho uma coisa preparada pra esse Palace Vocês vão ver Bom, eu não quero Road Meeting Eu não quero nada Eu não vou sair daqui Como todos os Phantom Teams devem estar esperando que eu faça Nós só vamos entrar De uma vez por todas e... Fazer umas após Espera, aquela era a Haru lendo um mangá... Ah, não, era o Ryuji Estava distorcida a imagem Ó, cá estamos no último Palace Vamos nessa, Anne E... Sim, eu vou manter o time principal por enquanto Anne, Ryuji e eu E... O Arquete, porque... Acho que eu quero manter o canônico aqui E fazer as estrelas de cada Palace Ficarem na equipe durante ele Então, embora o Arquete não seja a minha escolha preferida aqui pra esse Palace Ele ainda é bom Vai, ele é bom Ah, precisamos de alguma forma chegar naquele elevador? E para isso, precisamos do cartão de membro E onde é que nós já conseguimos um troço desses? Um montão de lugares que a gente pode ir por aqui Hum, eu duvido que ele esteja jogando em algum lugar no chão pelos corredores Eu sugiro que fôssemos para... Uma sala nos fundos Ah, mas por quê? Eu explico depois De qualquer forma Vamos tentar encontrar a entrada Tá legal E eu não sei se eu conjuguei o verbo ir corretamente nessa frase do Arquete Mas o que importa é que nós vamos pra lá de um jeito ou de outro Então... É... Esse início de Palace Vocês já conhecem Nós já fizemos ele Eu diria que quase três vezes Essa não é aquela área que nós vimos no início do jogo Mas... É, tem bastante gente Se parece muito com ela Porém... Ainda assim... É uma área bem similar Eu queria poder muito pular pra lá, cara Mas eu não vou agora Eu já perdi o meu tempo demais aqui Eu não preciso dessas coisas agora Uh, um Tire Slayer Eu preciso pegar urgentemente os materiais pra fazer o Eternal Lockpick O Permit Lockpick É Eternal Lockpick Se eu não me engano era esse o nome Enfim Eu com certeza não vou conseguir tudo aqui nesse Palace Mas no Mementos Eu vou dar uma grindada depois desse Palace Pra poder conseguir o Eternal Lockpick Porque... Ele é bem útil Embora... Eu não preciso de fato de um Eu tenho vários Lockpicks aqui comigo já Mas... Enfim É legal ter E como eu disse Eu tinha uma surpresa pra vocês aqui nesse Palace Senhoras e senhores E eu espero que vocês estejam preparados Para o Orson de volta na equipe Exatamente Toma isso Seus unicórnios estúpidos É isso aí Cara Como eu queria ter feito isso Há um bom tempo atrás Mas... Eu não tinha oportunidade Porque as Shadows e outros Palaces Não tinham fraqueza Curse Igual eu tenho nesse Palace A diferença é enorme de quantidade de Shadows E... Vai ficar maior ainda daqui pra frente Então... Não se preocupem O Arsenio está de volta na equipe Finalmente O tempo indeterminado Provavelmente para sempre Mas... Eu não quero arriscar dizer para sempre E acabar tirando ele depois Por hora Na run desse Palaces Uuuuh Isso é cada vez melhor Cara Bom Sim Eu transformo a cena de volta Ele Não era Um personagem ideal Para ser usado em outros Palaces Pelo que eu acabei de falar As Shadows não tinham fraqueza Curse E... Ele é um personagem que depende muito da habilidade Curse Para poder... Dar dano e... Enfim Fazer alguma coisa Para ter chance de evoluir Então eu não tinha como usar ele antes Tudo que eu fiz aqui para trazer ele de volta Deixar no nível Similar às Shadows que nós temos agora Ou melhor Às personagens que nós temos agora Foi colocar ele No Gallows No modo Gallows Para poder evoluí-lo E... Sacrificar algumas personagens em troca de nível para ele Funcionou bem Ele está no nível 37 A maioria das personagens que eu tenho aqui São no nível 39 40 Então... Vai dar muito certo Esse Maígon que nós temos aqui agora nele E... Sim Esse Maígon Não é dele O que eu estou fazendo com o Arsena aqui É uma coisa que muita gente faz Que é colocar skill cards nele De coisas passivas Ou tudo mais Porém Diferente das outras pessoas que Entopem o Arsena de resistências Para fazer ele ser o Persona Ultimate Que tem resistência em absolutamente tudo E ele é super roubado Não Eu estou fazendo o Arsena de uma forma que Mantenha a identidade do Persona Ou seja Com skills curse E habilidades também De dano físico É o que eu quero manter nessa linha Aqui para nós O Arsena não vai ser completamente roubado Como as outras pessoas fazem Ele vai ser um Persona Curse Com dano físico E talvez uma skill passiva ou outra Ou um buff de buff Como eu queira fazer E para isso Eu preciso de skill cards Foi o que eu fiz Coloquei uma Eagle Com skill cards nele E eu vou fazer isso também Com... Eu posso explicar tudo mais tarde Tá legal? No final do episódio Eu explico para vocês mais sobre O Alarm Time Ser uma notícia boa para nós Aqui nessa parte do jogo Com essa evolução do Arsena Que estamos fazendo Então Por hora Vamos só dar uma surra Nesse osse E nada mal Para um dano físico do Ryuji Claro que estava com o Baron Pes Super elevado Mas ainda assim Eu acho que eu quero terminar Isso com a Cat Eu quero mostrar Oh, wait, what? Droga Calma, eu acho que eu nem tem Eu acho que eu deixei eles Com muita pouca vida Para falar a verdade Nem vai dar para finalizar Isso com a Cat Ah, droga Eu deixei eles com muita pouca vida Tá legal? Nesse caso Vai o Guilherme Callum Amei com o Deathbound Oh, shit Não Ah, eu esqueci que ele dá Reflect Tá legal Uh Eu estava precisando de um Olsen Para uma coisa no futuro Talvez eu aceite você Meu amigo da minha equipe Obrigado pela cooperação Isso facilita muito as coisas Eu não gosto muito de Negociar com o Shadows O tempo inteiro aqui Durante as minhas gravações Porque Ah Eu acho que vocês preferem Me ver dando a lot of attacks E derrotando elas de uma vez Do que ficar negociando com elas Para elas se juntarem ao meu lado Então É muito de vez em quando Que eu faço uma negociação aqui Eu geralmente deixo para o Mementos Quando É um episódio Cheio de cortes Que Eu posso tirar as partes de negociação De vez em quando Bom Nós vamos prosseguir aqui no Palace agora Porque Temos muito o que fazer Esse Palace Pode ser um labirinto Se você Não estiver Atento sobre isso Espera Wait, what? Não, na hora que eu Não era aqui que eu queria vir Era aqui Só queria conferir se está no Hard ou no Merciless Ah, está no Hard, ok Muito bem Vamos lá Mais uma vez Eu estou deixando no Hard porque Parece que aqui é a sala dos fundos Então vamos checar em volta Podemos encontrar alguma coisa útil Ah, tipo o que? Eu já entendi Só falando de um painel de controle dos clientes Não é? Que bom que você pegou rápido Embora Mesmo se encontrasse um terminal como esse Eu não tenho habilidades para lidar com isso Mas é aí que eu entro Deixa tudo comigo Nice Ainda bem que temos a Futaba aqui Enfim Eu já expliquei para vocês Por que está no Hard ou no Merciless Né? Fraqueza do Xero E tudo mais É bem mais fácil no Merciless Vamos ter que cuidar aqui agora Pessoal Que Como eu disse Esse Palace é um labirinto Enorme E nós Não queremos nos perder Vem, Treasure Demon Na minha Road Test Tinha um Treasure Demon ali Que droga, cara Tudo bem Bom É... Eu vou tentar evitar Algumas batalhas A maioria delas Se possível Eu vou tentar evitar Porque Eu consigo Você não vai descer Ah, você vai descer Sério? Tudo bem Eu vou ter que lidar com você também E sim A maioria Uh, nós conseguimos A nossa habilidade Colchínia Toma isso Valkyria E eu Não vou mentir Eu adoraria ter você Na minha equipe Então vamos tentar Te derrubar e Negociar uma coisinha Aqui talvez Ou talvez eu deve só Hum Não, vamos negociar Vai Eu quero você Para a minha equipe Bem, então Temos que conversar Primeiro Eu não sei nada Sobre você Afinal Com licença Mas Acredito que isso Possa ser considerado Assédio sexual Eu insisto Que você se renda As autoridades Ah Não Esse é tudo Um mal entendido Enfim Eu estou me sentindo Agitada agora Estávamos tentando Matar uns aos outros Há alguns momentos atrás É surpreendente Se você parar Para pensar Que estamos conversando agora Será que Nós conversando agora Significa Que estamos conectados Sem chances Mulher Então Então você Depende mais do destino Do que Em uma ação De relação Conosco Eu não entendi O que ela fala Mas Falando nisso I am down Down are tie Eu vou me juntar Eu vou me juntar a você Agora Conseguimos a valquíria Eu queria muito Esse persona Para uma coisa Muito especial Que vocês vão ver No final do episódio Bom Agora que temos Isso garantido Podemos prosseguir No palace Que eu disse Que eu disse Que eu vou Tentar evitar A maioria das Shadows Porque É um palace Longo E Eu quero prezar Pela fluidez Do vídeo aqui Então Eu peço que acompanhe O meu ritmo E não se assustem Se eu for rápido demais Eu vou tentar Pular muita coisa Desnecessária Aqui desse palace Porque ele é grande Como eu já disse Eu tenho que me esconder Agora daquela Charol Ali Você não está me vendo Funcionou Enfim Vamos passar pra cá Agora Sem ela não se perceber Valeu Ryud Pelo seu confidence Isso foi uma maravilha E agora sim Aquilo era só Um Um treasure chest Com Nada de importante Era só Bomb of life Não era nada demais Mas agora sim Aqui tem vários Atalhos Se você quiser Dar várias voltas Aqui por esse lugar Nós vamos direto Pelo caminho mais importante Então Pegando alguns Treasure chests No caminho Pelo menos os que eu Achar importante Pegar E Outros que estiverem fáceis E Principalmente Os que eu puder mostrar Alguma coisa pra vocês Alguma shadow Ou algum caminho especial Pra vocês Mas a maioria das vezes Nós só vamos estar seguindo De maneira fluida Pelo palace Porque É assim que eu gosto De trabalhar nesses vídeos E cara Ainda bem que eu tenho A cat aqui Nesse palace Porque As shadows daqui São super fracas A dando bless E curse E ele é um prato Cheio disso E senhoras e senhores Achei era um pouco especial Bem ali na frente Aquela coisa Não vai nos deixar passar Não é? Você quer tentar atacar ela? Ou talvez podemos Encontrar uma outra rota Podemos tentar passar Sem termos percebidos Resolutar O que você acha Joker É você que decide No fim das contas É Nós vamos chutar No fraseiro dela Mas quanto Vem aqui Shadow Eu não tenho medo dela Na verdade São só dois Queen Maps Não tem segredo nisso Embora não tenhamos Nenhum persona aqui Aliás Nenhum aliado Com Habilidades de Garu Nós temos o Joker Com o Ghirmacala Já é mais do que o suficiente Ele tem bastante defesa Entretanto Então Temos que não explicar Quanto é isso Mas Sinceramente Tirando o Brainwash Desse cara Eles não são Nenhum problema Para nós Podemos até tentar Derrotar eles Assim mais fácil Se eu conseguir derrubá-los Com Eu tenho Eu consentei Um Air Cannon Maravilha Derrubamos um Maravilha E agora vamos passar Para o Joker Para poder dar outro Garula Com o Ghirmacala E Seguindo de outro Alara Tzak Vamos lá Joker Acaba com isso Nossa Eu dei muito dano Será que eu vou conseguir Eu não devo conseguir Derrotar o outro Com o Alara Tzak Talvez nem esse Aqui é o retiro Que eu disse Futaba Brilha nesse jogo Cara Não Não vai para a bomba Não vai para a bomba Não 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 Ela quebrou O águas dela Droga Futaba Você faz isso Toda hora Cara Só a gente não vai conseguir Comprar tantos óculos Assim Mas enfim Conseguimos O par com o Morgana Não é nada mal Com a macota também Nós supomos com todo mundo Né É isso que importa Mas Conseguimos habilidades legais Com eles Na verdade Só o do Morgana Mas Ei Deixa cair isso daqui Isso deve nos ajudar A poder prosseguir E vamos Ir para mais lugares Agora Então vamos agradecer Por isso E seguir em frente Vamos rezar Para a Xero Que dropou o item De forma super conveniente Para avançarmos no Palace É Eu tenho que agradecer De verdade Porque com esse item Vamos poder não só avançar Para essa porta Como também Vamos ter que voltar Um pouquinho agora Porque ele vai nos permitir Acessar a primeira Will Seed Aqui desse Palace Então É um pouco chato Ter que voltar E não Sempre seguir em frente Mas Ei É o design do Palace Fazer o que? O Mono já está detectando a porta Mesmo estando a 20km de distância dela Tá Não estamos tão longe Mas É um pouco Surpreendente Ele ter detectado ela A distância que ela realmente está Ela está ali embaixo Cara Como você conseguiu isso Mono Bom Vamos abrir essa porta aqui E Ela está bem ali na frente Vocês já estão vendo Eu não vou fazer nenhum drama E como o design de costume Não tem nenhuma Xero Guardando ela As Xeros que defendem As portas de Will Seed Só são As da terceira Will Seed Então Não temos que nos preocupar Com nada por enquanto Mais uma vez Belo design de porta de Will Seed Pessoal aí Da P-Studio E aí está ela Às vezes eu me pergunto Se o Joker não fica Hum Isso parece uma batata Ela sei Parece muito uma batata Sendo colhida Por causa da coisinha verde Em cima da cabeça E tudo mais Sem falar que ela Meio que está sendo plantada Pela raiz de Veias Ou É De veias Que tem Presas ali Como se fossem ramificações Para ela Isso é totalmente uma batata Cara Por que eu ainda estou questionando isso O Will Seed é uma batata Não um crânio Ok Podemos prosseguir agora Para onde estávamos indo antes Que Não é tão longe daqui Mas eu estava voltando Droga Imbecil Estúpido Caramba Tá legal Deve ser Por aqui Um atalhozinho Que dá para pegar Conduto de ar bem ali na frente Para não nos permitir Chegar na parte que está Rumos Sem muita dor de cabeça E sem o terço errar De novo o caminho Exatamente Você tem que tomar cuidado Que tem uma shadow Bem aqui na direita Na verdade tem duas Sim Estão vendo aquelas duas shadows ali Elas podem parecer Intimidadoras para vocês E tudo mais Mas Deixa eu mostrar uma coisa Joker Dê uma olhada nelas É isso que eu chamo De uma segurança pesada Eles praticamente estão gritando Dizendo que tem alguma coisa Importante ali atrás Seria tolo Se deixássemos isso passar Ainda mais tolo Se deixássemos elas Nos atacarem O que você acha Joker Nós Não iremos Passar por elas Podemos evitar Essa batalha facilmente Se viermos para cá Eu não sei o que Eles estavam pensando Fazendo isso Mas É Talvez Eu imagino Que eles queriam beneficiar Quem pegou o caminho Mais longo E lutou contra aquelas Queen Mabes lá em cima Que Não é bem uma batalha Obrigatória Você pode passar Pelo atalho Que a gente acabou De pegar naquele duro de ar Então você não precisa Lutar contra elas De fato Mas isso te poupa De lutar contra Essas shadows Aqui agora Se você tiver Aquele Aquela chave de acesso Oh O terminal está bem ali Eu devo conseguir acessar As informações de clientes Aqui Ok Então Vamos lá Vou acabar com aquele guarda Tá bom E tá vendo essa porta Exatamente onde estão Aquelas duas shadows Designs de palaces Na verdade não É bem pensado ele Vamos fazer isso Joker Vamos Vamos fazer isso A cat Muito boa a tradução Seus Vamos lá Não é nenhuma batalha impressionante Só outro Gilmer Kala Que vai tomar Uma série de tiros Aqui Cara Eu adoro essa habilidade Ela é muito recompensadora Quer dizer Ela é de graça Você não gasta nada Pra usar ela Você simplesmente Só tem que ter um Conflat com o Sheena E eu infelizmente Não tenho um persona Aqui com dano Psychonetic Droga Eu devia ter trazido a Haru Pra poder Fazer a boca Contra esse Gilmer Kala Mas tudo bem Temos Bastante Magatamas Aqui Que vão dar conta Do serviço Pra nós E sim Tanaka Eu Deveria ter comprado Mais com você Também Daria mais dano Principalmente Mas Ela tá Até que Caindo bem rápido Vamos aqui Outro Psychobomb Você deve dar um jeito Nela Mais uma vez Foi derrubada Outro Lord Saki E vai ser esse o Rishmo Por enquanto Porque não temos a Haru Aqui pra poder dar Nenhum dano No Psychonetic Eu devia Ter pelo menos Trazido um persona Com uma habilidade assim Facilitaria muito A vir aqui Porque Tem bastante Gilmer Kala Nesse Palace Dá pra identificar Quando tem Uma ou não Porque Bom Já fiz a Ron Então eu sei Qual Shadow é Gilmer Kala Qual não é Mas Ainda assim Facilitaria muito Pra essa batalha Pelo menos Porque Ela vai dar um dano Agora No próximo turno E Vamos desistir Para que ela não Deu Rebellion Seguindo de Miracle Punch No Joker Ela vai dar o Miracle Punch No Ok Isso funciona Também Ela literalmente disse Eu não quero mais viver Tire-me daqui Pobrezinha Ela nem esperava Por isso Bom trabalho Riyud O enemy Dropped some cards Ah Aren't those What we're looking for Oh There are no names On them They'll be unusable If they remain Unregistered I can handle that Ok First registration Complete I wasn't sure What name to give it So I just thought Out of a random one Taro Tanaka That's way too simple Aren't they gonna Figure that out Um They already know What we look like And that we've Intruded into the palace Then again It's probably better To be safe than sorry Ok The fake name For this card Is a little more Elaborate this time Shinji Nakonomatsu I also found A map of the casino Joker You can hold on To this card And the map Don't lose them Ok Ask for the Taro To knock a card Hmm Crow Get rid of it Next time you see A garbage can Hmm Why me These kinds of chores Always fall to the newbie Oh Look I found the perfect exit Let's hurry up and get out of here We can also use that elevator now, right? According to the map It would be quicker to use this path Than to go back the way we came Come Let's hurry on Very well Very well Muito bem Vamos voltar para o elevador A cat Você não me corta Huh Bom você não falar junto com o narrador aqui Legal Tem esse caminho aqui que nós podemos fazer Ah Na real tem muita coisa que eu vou deixar para trás aqui nessa parte Porque De novo Tem É bem Irrelevante Alguns dos caminhos que nós podemos pegar São vários atalhos A maioria deles são caminhos que levam para atalhos Então Não precisamos nos preocupar com isso Esse daqui em si É um atalhozinho que nós liberamos Podemos passar Pelo próprio duto de ventilação que nós já passamos Então É Eu só estou passando aqui por cima mesmo Para poder Tentar conseguir um treasure Ah Cara Mas que droga velho Eu sabia que Eu podia conseguir um treasure Demon naquela hora lá embaixo Mas agora eu estou risco Minha sorte é qualquer outra parte Para poder Conseguir esse maldito Do treasure demon Eu não estou tendo sorte Pelo que parece Mas É Enfim Passando por aqui Nós vamos passar para um lugar Que vocês já devem estar Bem familiarizados Exatamente A passagem lá de cima de novo Como eu disse É outro atalho Que Mas para nós pegar Para chegar lá embaixo É um país livre Você pode fazer o que quiser aqui Na verdade não Não é um país tão livre assim Ironicamente Não pode ter cassino no Japão É proibido Então Essa frase ficou um pouco Errada agora Nesse contexto Mas é Você pode pegar o caminho Que quiser aqui nesse jogo E bom Eu encerraria esse episódio Por aqui Porém Ok Muito obrigado Eu estava por avisar Mas É Caramba Vocês podem parar De me interromper Eu encerrarei esse episódio Por aqui Se eu não tivesse dito Que eu explicaria um pouco melhor Sobre o Arsene Na nossa equipe E como que ele vai funcionar Basicamente Ele vai ser um personagem normal Como qualquer outro Mas Eu tive que fazer umas fusões Para fazer ele chegar nesse nível E Ser um pouco relevante Aqui no Palace Porque embora ele evolua Para o nosso nível atual Ele ainda assim Tá longe de conseguir habilidades boas Enquanto evolui É ridículo O quão Fraco É o Arsene Ele é um dos piores Personas Na minha opinião Aqui nesse jogo Se você não fizer Nenhuma alteração nele Então O que eu fiz aqui Foi basicamente Uma coisa Usando o Gelos Eu pude evoluir ele E usando o item mais Persona Eu pude trocar um Persona Por uma Skill No caso uma Iga E nós vamos fazer a mesma coisa Aqui agora Na verdade Eu vou pegar aqui um Persona Que Ok Foram esses Personas de DLC Que eu peguei Para fazer o Gelos Para poder Upar mais rápido Eu só tinha dois dias Para poder Upar ele Então Como eu só posso fazer Uma fusão de Gelos por dia Eu só pude Usar Personas de nível muito alto Então eu tive que usar esse atalho Mas nada Eu não vou usar Personas de DLC Em si Para jogar aqui nesse jogo Então É Vamos lá Eu usei um Item mais Persona Aqui Para poder Conseguir uma Iga Para ele E Eu peguei a Valkyria Pelo mesmo motivo Se vocês repararem aqui Ela vai nos dar a Skill Card De Deadly Fury Que É uma habilidade muito boa Eu vou te falar Ela só dá essa habilidade Durante o Alarm Time Porque muda Quando não está em Alarm Time Ela deve dar uma Skill Card De Michuruca Um equipamento Não sei Mas Aqui durante o Alarm Time Te dá uma Skill Card De Deadly Fury Que Cara Isso é simplesmente Quebrado demais E Vai ser um bom contraste Para o Arsene Que não cria habilidades fortes Evoluindo normalmente Ele é um Persona fraco Então precisamos colocar Skills fortes nele Para poder fazer ele ficar forte Então Ou melhor Não ficar forte Mas ficar balanceado Que é o caso dele Então Deadly Fury Vai entrar aqui Para o Arsene Nós vamos usar ela Para Brincar aqui Nesse jogo Com o nosso Persona Inicial Eu espero que vocês tenham gostado disso Todo mundo pedia muito por ele O tempo todo Então Embora eu tenha explicado Que não Não daria gente Não daria mesmo Eu Quis fazer esse agrado Para vocês E agora nós temos o Arsene aqui Essa faca não é muito boa Nem pensei em fazer ela E ela também só dá No Alarm Time Não vale a pena Principalmente na nossa situação atual Porque agora A próxima Skill card Que nós vamos pegar Nesse Alarm Time Vai dar errado Porque Enfim É o segundo Alarm Time Que estamos usando Então Vamos só ver Pelo roleplay O que que daria Eu ia pegar o Kink Durante o Alarm Time Por causa do Vistar Strike Mas Tivemos a sorte De pegar a Valkyria Então Ela é bem melhor Mas vamos ver Tem uma animação Muito legal Quando falha Que Vale total a pena Ver isso Olha para elas Cara Olha para A Caroline What the fuck Cara Eu Eu paguei Para ver esse momento Valeu muito a pena Desculpa Eu sei que você Não gosta muito Disso Mas Era piada Eu precisava Fazer pelo vídeo Ok Ok E bom Agora sim Que eu expliquei Para vocês Como vai ser A fusão do Arsene Daqui para frente Eu ainda tenho Algumas habilidades Para pegar para ele Que sejam mais eficazes E tudo mais Mas por hora Só podemos nos contactar Com o Deadly Fury Que Já vamos equipar Aqui no lugar do Cleave Porque Light Physical Damage Pelo amor de Deus Olha só para isso Cara Severe Physical Damage Ah E ainda fica mais forte Com o Battle Pass Cara Isso é ridículo Isso é muito forte Seria incrível Se desse para colocar Uma Traitor no Arsene Mas infelizmente não dá Seria roubado demais Então Fazer o que Mas É isso pessoal Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu espero De verdade Que vocês tenham gostado No próximo episódio Iremos continuar A exploração No Palace do Açaí E Podem ter certeza Que Vai ser uma baita Exploração No próximo episódio Espero que vocês Continuem comigo até lá Enquanto Apostamos a nossa sorte No Cassino Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.